Uma salva de palmas, a palavra do Senhor Quem puder pode sentar-se, verendíssimo diácono Luiz Fernando, ministros, equipe de música Querido povo santo de Deus aqui presente, telespectador, internauta Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Seja louvado Minha irmã e minha irmã, estar sempre preparado É isso que esse evangelho quer dizer pra nós Preparar sua mente, preparar seu coração Para qualquer momento de sua vida Nunca seja pego, pega de surpresa O próprio Senhor diz que virá um dia Para pedir contas de todos nós E Ele quer nos encontrar vigilantes É muito interessante que Jesus fala sempre nisso Inclusive quando Ele vai rezar Chamam alguns pra acompanharem Ele E depois de uma hora de oração Aqueles que ficaram ali aguardando Estavam dormindo Jesus quando volta Ele fala Vocês não podiam vigiar comigo nem mesmo uma hora O Espírito é forte Mas a carne é É isso que a palavra de Deus vem nos chamar a atenção E para que nós possamos vencer Tudo aquilo que é da carne Nós devemos nos fortalecer em nossa alma E a alma é o que, meu irmão e minha irmã Aqui, ó Sua mente Seu coração Isso é alma Eu tenho esse corpo corruptível Esse corpo que a terra há de comer Ou fogo, sei lá o que Se eu for cremado, eu não vou ser Mas, né, quem for Eu tenho a minha alma Que são meus sentimentos Eu tenho a minha alma Que é o meu pensamento Eu tenho a minha alma Meu irmão e minha irmã Que é o meu coração E a palavra do Senhor Ela deixa muito claro Que o coração Nele você não pode confiar Ai de quem confia no seu coração Ele é a sede da sabedoria É a sede de muitas coisas Mas também é dele Que provém todo tipo de mal É do coração do homem Que vem as maldades É do coração do homem Que vem a inveja É do coração do homem Que vem a malícia É do coração do homem Que vem a corrupção da carne E da própria Da própria vida Do próprio espírito Para a eternidade É dali Que se arquitetam Os assassínios E as maldades Portanto Ai de quem confia No seu coração O coração Meu irmão e minha irmã Ele tem que ser tomado E você nunca vai conseguir Tomar o seu coração Sem que você alimente Na sua vida O espírito Que é dom de Deus É graça de Deus Foi para essa sua alma Que o Senhor morreu Para que ela Deixasse de ser uma alma Que nos leva Para o fogo do inferno E nos possa dar salvação Ele morreu na cruz Para nos trazer Vida e vida em abundância Para que você tenha Um espírito Para que você possa Se guiar pelo espírito Para que você possa Viver uma vida Segundo o Espírito Santo A palavra do Senhor Deixa claro Que nós temos Essa dificuldade Porque nós estamos Envolvidos num mundo Num mundo cheio De chamarizes Num mundo de preocupações Se você não tomar cuidado Você acaba entregando A sua vida a este mundo Basta que a gente olhe Quanto tempo que nós dedicamos Às coisas da vida comum Do mundo Para a nossa provisão Os nossos empenhos As coisas que nós vemos Nossas agendas Reuniões Trabalho Projetos E o tempo que realmente A maioria dedica Ao Senhor A dificuldade é grande Por isso Jesus Nesse Evangelho Vem dizer Olha Que os vossos rins Estejam singidos Por que rins aqui? Porque na palavra do Senhor Coração Fígado Rins São órgãos Essenciais Do corpo E nós precisamos Cuidar deles Que os vossos rins Estejam singidos Para toda batalha Para toda luta Para toda guerra Para que você Protegido Onde é vital Saia vencedor Que os vossos rins Estejam singidos Que vossas lâmpadas Estejam Acesas Vigilância Meu irmão e minha irmã E tantas vezes A vigilância Ela é Conosco Eu preciso Me vigiar Quando a gente fala Vigilância Parece que eu estou vigiando alguém E não é Eu devo vigiar A mim mesmo Aqui Olha O que que aqui tem Aqui dentro Desse coração Como é que eu Estou Deixando o mal Desse mundo Tomar conta Da minha vida Meu fígado Meus rins Será que eu estou Realmente Me preparando Cada vez mais Para as lutas E batalhas Que essa vida Me impõe Pergunte-se E aí Que o Senhor Vem dizer Deseje Se preparar Cuide De você Cuide Da sua alma Cuide Do seu coração Cuide Dos seus rins E fígado Sede como homens Que estão esperando O seu Senhor Voltar Sejam pessoas Íamos Prepar Gratos Aí ele Ele levou Uma surra Mas ele Entra É Devagarinho É quietinho Ele abre A porta Ele entra Você não está Vendo Ele te pega De surpresa É assim Que é o inimigo De Deus É assim Que é o nosso inimigo Ele nos pega De surpresa Para que nós Não estejamos Preparados Não estejamos Singidos Para que nós Sejamos derrotados O Senhor O Senhor vai dizer Feliz é aquele Que está preparado E aqui em relação Ao Senhor Feliz é aquele Que está esperando O seu Senhor Chegar a qualquer hora Vigiai portanto É o que diz A palavra do Senhor Para nossas vidas Porque a vigilância Traz para nós Segurança A vigilância Meu irmão e minha irmã Traz para nós Capacidade De nos sentir Protegidos E de protegermos Também Quem está conosco E quando eu digo Que eu devo Cuidar de mim mesmo Primeiramente É porque Muitas vezes Eu mesmo Sou o meu inimigo O que é que passa Aí nessa sua cabecinha O que é que passa Aí nesse seu coração Como é que você Trabalha dentro de você Os problemas Da sua vida cotidiana Tem muita gente Que é má Tem muita gente Que não tem Nenhum tipo De piedade De compaixão Tem muita gente Que fica até feliz Vendo o outro Sofrer É onde o padre Está falando Da inveja Inclusive tem uma Historinha Que uma psicóloga Me contou um dia Num almoço Em São Paulo E ela me falou Uma coisa interessante O que que a inveja Faz com a nossa vida A gente é capaz De se destruir Para destruir Quem nós invejamos Que tristeza Apareceu um gênio Da lâmpada Né Esfregou a lâmpadazinha Lá Aí apareceu Shazam Né Apareceu e falou Olha você pode pedir Qualquer coisa Qualquer coisa Que você pedir Eu vou dar em dobro Para aquele Seu inimigo Tudo que você pedir Eu darei em dobro Para ele Era a pessoa Que ele invejava E aí ele pensou Pensou Gente se eu pedir Riqueza Ele vai ser milionário Se eu pedir Patrimônio Ele vai ter muito mais Se eu pedir saúde Ele vai ficar fortão E assim por diante É difícil hein Pedir uma coisa Que o meu inimigo Vai ganhar o dobro É O que você pediria Meu irmão Pensa numa pessoa Que você não É muito chegada nela E pensa assim Se parecesse lá Um Um gênio E falasse Olha Tudo que você ganhar Eu vou dar o dobro Para aquele que você não gosta É difícil viu É difícil O invejoso Ele é tão estúpido E tão Tão irracional Que ele pediu Que o gênio Furasse um olho dele Porque ele ia ficar com um Mas o outro ia ficar Totalmente Seco Ele se prejudica Para prejudicar O seu inimigo Porque a raiva A ira A inveja O ódio Todos esses sentimentos ruins Eles nos tiram A capacidade De um bom discernimento Deus não se afasta De você Aliás Deus muitas vezes Pranteia A sua distância Dele Chora Acha ruim Ele fica ali Esperando Como aquele pai Que espera o filho Voltar Porque foi Para a bagunça Foi para a farra Foi para a festa O Senhor está sempre Querendo que nós Estejamos junto Dele Agora Ele nos dá Liberdade De nos afastarmos Ele nos dá Liberdade De perdermos Tudo aquilo Que nós ganhamos Nossa herança De bênçãos E de graças E Ele nos dá Também Meu irmão e minha irmã Em Jesus Cristo Uma graça muito grande Retornarmos a Ele Pedirmos perdão Sinceramente Suplicarmos A sua misericórdia Como nós fazemos Aqui De confiarmos Que Ele vai Voltar A fazer Brilhar O nosso coração E a nossa vida Ele nos dá Essa graça De restaurar A nossa vida Para uma vida nova Em qualquer momento A única coisa Que o Senhor Pede de você E de mim É sinceridade Seja sincero Não peça Por pedir Não barganhe Com Deus Não negocie Com Deus Ele não aceita Isso O Senhor O Senhor quer Te visitar Todo o tempo Mas um dia Ele vai nos visitar De uma maneira Surpreendente Nós até poderemos Nos assustar Só não iremos Nos assustar Quando estivermos Vigilantes Uma vez Eu fui atender Uma pessoa Um senhor Já bem de idade No hospital E era um homem Muito culto Um secretário De governo E ele Pegou uma doença Degenerativa E a família Pediu Olha padre O senhor podia Dar uma ida lá E eu fui E aí eu cheguei lá Meu querido Minha querida E comecei a rezar Com ele E eu fiquei Muito triste Quando eu vi Aquele homem E que ele não Sabia rezar Meu querido Minha querida Ele não sabia O básico Do básico Ele não conhecia Nada Preocupa não Viu gente É assim mesmo Ó Não sabia Rezar Um ave maria Aí quando eu Percebi Eu falei assim Ave maria Cheia de graça Ele Ave maria Cheia de graça Eu percebi Cara nunca Rezou na vida Que loucura Coisa rara Eu nunca tinha visto Isso não Que que eu fui fazer Ali meu pai Porque o cara nem Quem não reza Aí eu Beleza Vamos Tô aqui já Vamos lá Perguntei Primeiro o senhor É batizado Eu fui batizado Lá na infância O senhor Fez Crisma Ah não sei Tá vendo Olha o negócio Tanto que é feio Beleza Ave maria Cheia de graça Ele é ave maria O senhor é convosco Ele repetia Pai nosso Que estáis nos céus Aí eu falei Nossa senhora Se fosse pelo menos Um crente convertido Mas não é não Nem o pai nosso Ele sabia Porque a ave maria Ainda dou um desconto Para o neocatólico Para quem está chegando Na igreja Mas um pai nosso Gente Ou seja Viveu uma vida Ostensiva Uma vida rica Uma vida Mas era pobre Era pobre demais O que adianta O que você vai levar Para lá Meu irmão e minha irmã Olha Nós precisamos Sempre ter esse cuidado De preparar O nosso coração Para Deus E não é só saber Rezar não É ser criativo E conversar Com o senhor É dialogar Com o senhor É muitas vezes Colocar os joelhos No chão E falar com ele Sinceramente Como um filho Uma filha Fala com o seu pai Quando o ama E sabe Que ele te quer bem Isso É ir se preparando Isso É preparar os rins Deixá-los singidos Isso é cuidar do coração E evangelizar o coração Porque quanto mais eu oro Quanto mais eu rezo Mais a minha fé aumenta Uma vez uma pessoa perguntou Padre como é que eu faço Para ter mais fé Reza Vai rezar Que você vai crescer Muito na sua fé E não é só rezar Também não Vai ler a palavra de Deus Vai conhecer as coisas Santas de Deus Vai buscar Deus Na sua vida E você vai crescer E amadurecer A sua fé E se tornar Uma pessoa feliz Fecunda Próspera Aqui E para a eternidade De que adianta Ganhar o mundo inteiro De Jesus Se eu vou perder Minha vida Minha alma Se eu vou Para o quinto Dos infernos Eu ganho tudo Aqui E vou Para o capeta Dando que planejamento Mais imbecil Planejei Uma vida Ótima Cheguei lá E no fim Eu vou para o inferno Meu pai Oxe Como dizem os baianos Eita Como dizem os mineiros E o Ai também Sim Minha irmã Minha irmã Preparar Bate Como dizem os sulistas Preparar o coração Preparar a alma Estar preparado Para as coisas ruins Olha Quando a gente É uma pessoa de fé Pode vir o capeta Que for Que você supera Pode vir O inferno Na sua vida Que você supera Olha Ter fé Ter coragem Com fé É fazer-nos Cada vez mais Não só vigilantes Preparados E armados Para toda boa guerra O Senhor Vai te dizer As coisas Que você deve fazer O Senhor Vai orientar Suas palavras Seus pensamentos Seus pensamentos Aqui ó Meu irmão Isso aqui Que enlouquece Uma pessoa Não tenha paz De espírito Não Que você fica louco Você fica louco Diante de alguma coisa Que você não consegue Resolver Tá aqui ó Um problema seríssimo Na minha frente Se você não tiver A cabecinha no lugar Não confiar Em Deus Não renovar Sua fé E não saber É Que Deus tá contigo E te apoia Você enlouquece Fica doido Pirado Faz besteira É Quando a gente Tem Deus Na vida Singidos Preparados Estamos também Prontos Para toda batalha E a gente sabe Eu hei de vencer Jesus Cristo Me ama E É Ele tá comigo E ele me dá O seu poder Para eu vencer Por isso Meu querido E minha querida Prepare a sua vida E seu coração Não brinca não É hoje O tempo da graça De Deus Vai rezar Mais Lá na sua casa Reza com seus filhos Ensina o caminho Da oração Para aquele Para aquela Que não quer Nem saber de Deus Estão tão preocupado Com coisa Passageira Vou contar rapidinho Uma historinha da Bíblia Para vocês Para a gente encerrar Teve um homem Muito rico Muito rico Muito rico Ele Teve uma Tinha uma plantação Gigante Aquele ano A colheita Foi quadruplicada Gigantesca Aí ele ficou assim Pensando O que que eu vou fazer Com tanta coisa Eu já sou rico E agora Minha colheita Foi Nossa Explodiu O que que eu vou fazer Ah já sei Eu vou Derrubar esses celeiros Aqui Que eu tenho Vou construir Outros maiores E vou pegar Minha colheita Naquele tempo era assim Não tinha o BNDES Não tinha essas coisas Não Nem Nem Você punha em banco Não Vou colocar tudo isso Nos meus celeiros Vou deitar numa rede E vou dizer pra mim mesmo Agora descansa Porque você tem Pro resto da sua vida E pra muito mais Jesus falou Deus Naquele dia desceu Diante dele E disse Louco Louco Hoje mesmo Vão te tirar A vida E o que você vai fazer Com tudo isso Que você Conquistou Meu querido Minha querida Ter propósito Em tudo Que fizermos E nunca um propósito Egoísta Porque o egoísmo Vem da corrupção Do coração Mas ter um propósito Divino Colocar nossa vida Na presença do Senhor Louvar e agradecê-lo Enfrentar as batalhas E sermos Aliás Aliás A maioria de nós Um homem de fé De esperança Que colaborou Profícua e fecundamente Com este mundo Que o exemplo Destes homens Desse santo E dessa santa Possa nos mostrar Também Que vale a pena Ser de Deus Cuidar da nossa vida Pra que ela não seja Deste mundo Mas seja De Deus Que o Senhor Está aí Do outro lado Dessa tela E nos acompanha Você que nos acompanha Também pelas redes sociais Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém E vamos oferecer